Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 80, bolas numeradas de 0,1 a 80. Tá começando o sorteio da Time Mania, bola amarela, 22, amarela número 22. Você ganha o prêmio a partir de 3 acertos na Time Mania, bola laranja, 49, laranja, 49. Exatamente, você ganha o prêmio acertando 3, 4, 5, 6 ou 7 números ou acertando o Time do Coração. Bola branca, 80, branca, 80. Bola vermelha, 51, vermelha número 51. Foram sorteados 4 números, faltam 3. O prêmio está acumulado, pode sair para vocês. Estamos na torcida, bola laranja, 09, laranja, 09. E aí tá marcando, boa sorte, mais um número chegando. Bola cinza, 58, cinza número 58. Vamos chamar agora o sétimo e último número da Time Mania com o prêmio acumulado. Pode sair para você, já pensou? Bola marrom, 64. Marrom, 64. Vamos conferir. As sete das eleições sorteadas na Time Mania foram 22, 49, 80, 51, 09, 58 e 64. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeira etapa realizada, validada. Vou pedir a Sandra, nossa colega da Caixa, também a Mislaine, nossa garota da sorte, para que realizem o procedimento necessário para o sorteio do time do coração. Agora, as dezenas sorteadas na Time Mania serão recolhidas, as bolas serão recolocadas no suporte em cima do globo número 5. Para o sorteio do time do coração, são utilizadas também 80 bolas, numeradas de 0,1 a 80, sendo que cada número corresponde a um time de futebol, conforme a tabela de times exposta no nosso telão de LED. Você acompanhando cada detalhe direto do Espaço da Sorte em São Paulo. Procedimento realizado. Obrigado, Sandra. Obrigado, Mislaine. Lembrando, você tem mais uma chance de ganhar na Time Mania sorteio do concurso 2039. Passaremos agora ao sorteio do time do coração, globo ligado, bolas posicionadas, valendo. Globo recarregado, embaralhando, 80 bolas, numeradas de 0,1 a 80. Sorteio do time do coração, bola marrom, 74. Marrom, 74. E o time do coração é Tom Benci, de Minas Gerais. Tom Benci, de Minas Gerais, é o time do coração. Auditoras, confirmam? Sim, confirmam. Sim, confirmam. Obrigado. Sorteio validado.